Martinho é meu ídolo mesmo, é um cara que eu sempre admirei, isso que você falou aí, né, dessa pluralidade dele, dessa curiosidade, dessa ânsia de estar nos lugares e querer saber que tipo de música que tá tocando, de se envolver e de repente fazer um disco daquilo. Música 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 Eu gostaria de exaltar em bom tupi Música Música